Pois do título de Monsenhor em 2007, aos 80 anos, o fundador da comunidade Canção Nova recebeu um novo reconhecimento de honra de uma faculdade salesiana por seu trabalho na evangelização. O título de Monsenhor em 2007. Pela primeira vez em sua história, a Uni Salesiano, localizada em Aracatuba, no interior paulista, concedeu o título de honra a quatro personalidades, entre elas Monsenhor Jonas Abib. E numa festa salesiana, elas não podiam faltar. Com músicas e gestos, as crianças abriram a solenidade. Quando uma universidade quer conceder o título de doutor honoris causa, reúne o chamado conselho universitário, que é a reitoria e as pessoas mais ligadas à reitoria, conselho universitário. Então coloquei, a quem é que vocês pensam que poderíamos dar esse título? E o nome que apareceu logo foi Monsenhor Jonas. Doutor honoris causa. Esse é o título que esta universidade concede a Monsenhor Jonas Abib por sua comunicação pastoral. Aos 80 anos, ele ainda tem muito o que comemorar. Essa comemoração foi imprevisto. Mas eu, assim que soube, eu disse isso é coisa de Dom Mosco. Eu sou consagrado a ele, ele que me trouxe para a família salesiana, é coisa de Dom Mosco. Então eu agradeço muito e dou glória a Deus por esse título. Doutor é aquele que ensina. Eu quero ensinar. A Cansa Nova tem tudo a ver com esse título que eu recebo. Porque ela segue os caminhos de Dom Mosco. Além do Monsenhor Jonas, mais três personalidades receberam a homenagem. A professora Maria de Lourdes Alencar Silva, em memória, representada por sua filha Annelise Alencar Silva de Oliveira, Dom Irineu Danelon e Padre Afonso de Castro. Para eles, o título é o reflexo do trabalho e missão ensinados por Dom Bosco. A gente fica muito feliz em poder, assim, reconhecer, aprofundar e difundir tudo aquilo que Dom Bosco nos ensinou. O título em si, ele representa muito pouco, mas ele ganha uma dimensão grandiosa, uma dimensão extraordinária, como reflexo da presença do trabalho salesiano. Depois de receber os paramentos e o diploma, chegou o momento do discurso. Ao final de sua fala, Dom Irineu fez um pedido inusitado. Sete anos, eu tenho uma voz bonita. Canta com uma coisa para o seu meu rosto. Canta com um rosto. E aquele que ensina o mundo a cantar uma canção nova, não hesitou em atender o amigo salesiano. Em sua fala, o fundador da comunidade Canção Nova recordou fatos que marcaram sua história com Dom Bosco. Desde o seu difícil nascimento, a sua consagração ao santo. O meu nascimento foi traumático. As partilhas fizeram tudo o que puderam. E os meninos, segundo elas, coroou, mas não veio. Ele alçou, aliás, com sagrada Dom Bosco. Porque depois que eu não vi isso, depois que eu não concedor, as partilhas tiveram que vir correndo. Porque o menino já estava saindo. A busca pela santidade é a meta principal que o doutor Honoris Causa, Monsenhor Jonas, ensina aos membros da comunidade Canção Nova, por meio de uma jaculatória. Seguir seu rosto, os seus meus rostos, educar-nos para a santidade. Obrigado. Parabéns ao Monsenhor e aos demais homenageados. Monsenhor e aos demais homenageados.